Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje dia 19 de janeiro de 2020. Eu sou André Moraes, analista de investimentos e nós tivemos aí nessa semana uma alta de mais de 2,5% do Igovespa que tinha tido na semana anterior uma queda, ou seja, a gente se recuperou por completo da queda da semana anterior. E o mais engraçado é que boa parte do mercado andou, porque o mercado, vocês sabem, é muito concentrado, o Igovespa é muito concentrado em Petrobras, Vale e os bancos. Então, com exceção de Vale, que até caminhou bem na sexta-feira, mas durante a semana ficou meio de lado, os bancos também estão passando por correção, mas a partir de terça e quarta-feira ficaram mais de lado, Petrobras também, o que a gente via era o Igovespa subindo, mas esses ativos de lado. Significa que muitos outros setores, muitos outros ativos foram exatamente o que impulsionaram o Igovespa na segunda que teve uma alta relevante, terça-feira uma alta pequenininha, quarta-feira um dia de correção do Igovespa, mas ainda de alta para muitos ativos, uma quinta-feira já de alta, aí na sexta-feira a coisa mudou. A maioria dos ativos que eu acompanho terminaram perto do 0 a 0, até perto da estabilidade, mas subindo um pouco, caindo um pouco. Em compensação, as blue chips, esses cinco bancos Petrobras e Vale, deram uma boa puxada no Igovespa, ganharam força a partir da abertura do mercado. Vale, muito por conta de uma alta forte miné de ferro, bons números que saíram lá na China, e a gente teve lá o mercado testando o topo histórico. Engraçado é que eu falei, se hoje foi o dia positivo, as blue chips andarem, é muito provável que a gente vai romper o topo. Ficou perto disso. Daqui a pouco a gente vai ver no gráfico. Então, vou falar um pouco da semana que passou, mas já falamos aqui o principal, falar um pouco da semana que vem, essa semana agora, uma semana que antecede os primeiros balanços que vão sair. Se amanhã é perigoso, um dia difícil, porque está com o mercado americano, aliás, que bateu recorde mais uma vez, novos topos aí, novos topos no mercado americano amanhã, ele vai estar fechado. Então, a gente fica sem essa referência. Eu quero traçar suporte e resistência no Igovespa, que hoje é uma coisa fácil, porque são muito claros. E principalmente, o que fazer se romper suporte, o que fazer se romper resistência. Se romper suporte, a gente vai cuidar dos nossos stops. Eles já foram colocados, porque a gente já vem de operações mais antigas, operações que sugerimos duas semanas atrás, um pouco mais depois da virada do ano, operações de semana passada, a maioria delas, felizmente, indo bem. E provavelmente vamos ter mais entrada essa semana. Então, vou falar desses papéis também. E depois, eu quero focar em alguns papéis aí, que é pedido do pessoal do Telegram, tá? E aí eu já começo te convidando também para participar. É um grupo super legal, a gente se fala lá todos os dias, vocês me ajudam em diversos aspectos, inclusive em escolher quais são os ativos que eu vou dar mais atenção, tá? E para você participar, é só com o teu celular, você vir nesse link aqui, olha como é simples, pessoal. Dá um look, tá? Vamos lá? Então vai estar passando o vídeo aqui, e aí tem o link aqui, é o terceiro link, junte-se a nós o nosso grupo de Telegram. Quando você faz isso, né, clicando aqui, pelo celular, tá? Ele vai te falar, ó, tem um grupo aqui que quer participar, né? E aí você pode ver pelo Telegram, exatamente esse grupo, é um grupo já antigo nosso, né? Tem quase 15 mil pessoas participando. Bem interessante, fica o convite para você participar também, tá bom? Aliás, já está aqui, já dá like no vídeo se estiver gostando, ou se gostar do nosso conteúdo. Se não for, se não estiver inscrito no canal, se inscreva, tá? A gente precisa chegar logo a 200 mil para eu ficar feliz aqui, tá? E clica no sininho também para justamente você receber notícia minha quando tiver vídeo novo, tá bom? Para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Então vamos lá, olha bem o que eu estava falando aqui, né? Durante toda a semana passada, a gente teve candles preenchidos, né? Então a gente teve o mercado caindo. Os bancos caíram todos os dias, né? E isso faz a gente imaginar que a maior parte do mercado trabalhou no negativo. Mas os papéis que a gente está operando não vão ser esses que estão caindo ou que estão de lado, né? Então apesar de a gente ter tido aí dias de queda na semana passada, o desempenho das nossas ativas, das nossas carteiras foram positivos. Essa semana, né? Com exceção de sexta-feira, estava tudo muito parecido. Porque apesar dos bancos Petra e Vale estarem mais de lado, até mesmo caindo, né? A gente tinha esses outros papéis subindo. Sexta-feira se inverteu. Quem subiu bem foi Petra e Vale, tá? E no final das contas, né? E os bancos, perdoe, né? Eu falei Petra e Vale e os bancos também, né? A gente teve aí, claro, né? A maioria dos papéis também terminaram em alta, mas sem um grande destaque, tá? Na verdade, o destaque foi exatamente a recuperação que ainda não traz a possibilidade, principalmente nos bancos grandes, de se pensar em swing trade, tá? Mas traz aí a possibilidade nos bancos pequenos de se pensar em operações swing trade. Semana passada, a gente infelizmente não viu uma, tá? Que já foi e foi muito bonita, tá? Que foi com o Banco ABC. Ela tinha um fundo mais baixo, então o gráfico de 60, por isso que eu não consegui pegar, mas para quem pegou está de parabéns, tá? Ela foi-se embora. E também durante a semana a gente sugeriu, né? Para o pessoal da mentoria e também no Bom Dia Mercado, né? Ficar de olho em BMG, tá? Eu também gostei da configuração gráfica. Vocês sabem que eu gosto muito desses novos ativos que vêm para o mercado, ainda de certa forma não tão bem precificados quanto as blue chips e tudo mais, porque a maioria das casas de análise só passam a estudar o papel, né? A partir de um certo momento. Então, eu acabei enxergando a possibilidade de BMG. É o trade que está só começando, mas que a gente está disposto aí a ver como é que vai funcionar, tá? Então, ou seja, não é verdade que não tivemos oportunidades com os bancos. Tivemos, né? Tem call de semana passada de Banco Inter também que está rodando e tal para algumas pessoas, não para todos, né? Então, até teve, mas nesses bancos menores. Inclusive, essa semana tem uma ação de banco que eu quero indicar aí para vocês, tá certo? Mas, enfim, voltando aqui para o Ibovespa. Tomara que os bancos bombem, né? Eu quero que os bancos subam 20% essa semana. Por quê? Para a gente fluir bem, é preciso dos bancos subindo. Eles são relevantes para o Ibovespa. Acabam puxando o resto do mercado para cima, tá? Então, a gente dormiu lá perto do Topo Histórico e aí, é claro, né? Se a gente vem para o gráfico de 60 minutos, deixa eu falar para vocês qual era o ponto, tá? Que na sexta-feira, lá no Bom Dia Mercado, que é o programa que eu faço todos os dias às 9, eu falei que precisava ser rompido para dar impulso para o mercado. Essa região, tá? Esse ponto foi rompido, o mercado ficou de lado, no final da tarde subiu e fechou lá no teto, tá? E agora, a gente está no gráfico de 60 minutos, eu posso dizer, trabalhando dentro de uma congestão lateral aqui, tá? Porque esse ponto, apesar de ter sido rompido, 115.500, né? Foi um belíssimo ponto de suporte, né? O mercado bateu ali, martelou, né? Isso aqui foi o final de uma sexta-feira, ou seja, no estudo de domingo de semana passada, eu chamava a atenção para esse candle, provavelmente vocês lembram, né? Martelou, né? Ou seja, deixou um aviso de que ia voltar para testar lá em cima o que tinha lá para cima, porque ele não estava gostando de ficar aqui embaixo, e resolveu subir, muito bom, tá? Desejo aí que ele, agora, rompa e cruzei essa região aqui de cima. Então, a gente pode chamar de 118.900, o ponto de resistência do mercado, e 115.500, o ponto de suporte do mercado, tá? Se romper para cima, ótimo, é de se imaginar que novas oportunidades virão, tá? Novas oportunidades virão, isso é bom, novas oportunidades de compra, né? E se vier para baixo, a partir de agora, isso significa que a gente não tem o que fazer, né? Por quê? Porque não dá, pessoal, não dá para aproveitar operações de venda, né? Pelo menos, eu não quero tentar nada é que seja exatamente uma operação de venda nesse momento. Então, se for venda, eu estou fora, tá? Eu prefiro cuidar dos estopes das operações, e são muitas, né? Só para vocês terem uma ideia, ainda do ano passado, a gente tem Lame 4, tem Trisul, tem Lojas Renner, tem BR Malls, desse ano, Bife 3, Magazine Luiza, Alpargatas, e mais um tantão de operações, né? Que a gente já sugeriu e que ainda estão em carteira. Então, se eu tivesse que escolher um lado, seria para cima, né? Eu até falei com vocês várias vezes que gostaria que essa correção fosse maior, né? Para que a gente pudesse comprar mais aqui embaixo, mas se o mercado não quer corrigir, está ótimo. A gente aceita e, inclusive, né? Quer propor novas operações aqui para vocês, tá bom? Começando com Arezzo, tá? Isso foi um aluno também da mentoria que me alertou que isso se parece muito com uma operação que eu chamo de operação de correção nas médias móveis, né? Quando o preço vem numa região perto de médias móveis e aí ele faz um pivô de alta para a gente comprar no rompimento desse pivô, né? Então, se a gente vem para o gráfico de 60 minutos, né? O que a gente está observando é exatamente a mudança de comportamento que o gráfico de 60 minutos terá caso ele faça esse movimento aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Presta atenção, tá? Ele, por enquanto, né? O que ele faz? Cada vez que ele sobe, né? Aqui nesse processo todo, ele deixou o quê? Um topo mais baixo que o anterior e um fundo mais baixo que o anterior. Agora ele subiu, desceu, tá? E se ele subir e romper esse topo, ele vai, pela primeira vez, desde muito tempo, deixar um topo mais alto que o anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, a gente vai ter aí uma reversão de tendência no gráfico de 60 minutos que é o chamado pivô de alta, tá? Ou seja, a gente vai ter aí uma possibilidade de pensar em compinha RZZ3 utilizando esse tipo de estratégia que eu chamo de estratégia de correção nas médias móveis para quem já fez meu curso. Corre lá no Fluxograma onde a gente explica isso que todos os passos estão lá, tá bom? Depois, pessoal, tem Banco Panamericano, BEPAN 4, tá? Essa operação é a típica operação que a gente chama de operação de rompimento de resistência, tá? Quando você tem o mercado subindo com muita força e aí, ao invés dele voltar nas médias, que é o mais comum, ele fica na lateral. Ou seja, ele tá tão forte que ele não quer voltar nas médias, né? Ele fica por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kendals. A partir de 8 kendals, a gente já pode pensar em comprar o rompimento dessa consolidação. Portanto, a gente vai pensar em compra em BEPAN 4 em 11,95, com stop 11,19, com saída parcial em 12,71, com a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 14,23. Acho que não falei os pontos de ARZZ3, né? Então, voltamos aqui, 64,29. 67,15 é a saída parcial, 72,88 é a saída de gerenciamento de risco 3 para 1, stop 61,44, tá? Também uma operação de rompimento de topo, a RADL3. Na verdade, ela já rompeu o topo, que eu só vi hoje, né? Então, a gente vai pagar alguns centavos a mais e vamos tentar pegar ela no rompimento de 115,90. Stop abaixo do fundo de 60 minutos em 108,81, saída parcial 122,99 e saída final em 137,17, tá bom? Da semana passada, a gente tem M-Dia, eu já explicava para vocês, M-Dia é rompimento de linha de tendência, né? Para quem não se lembra, poxa, André, não consigo enxergar, né? Principalmente para quem está com os fluxogramas aí das estratégias na mão, gosta de saber exatamente por que a gente está tomando a decisão, M-Dia tem uma linha de tendência que foi, que pode ser rompida se ela cruzar aí o topo anterior, a gente está muito emocionado, esperançoso que essa linha de tendência seja rompida, porque a gente gosta desse tipo de operação, né? Então, M-Dia 3, acima aí de 54,61, stop 38,36, saída parcial em 42,87, saída final em 47,38, tá? Depois nós temos Sul América, tá? Também aí numa tentativa de pegar um trade que se chama estratégia de rompimento de topo, a nossa stop seria 62,07, nossa saída parcial 68,58, e a nossa saída final em 75,09, tá? Também, muito semelhante a essa estratégia, a gente tem Cirela, né? Na verdade é essa estratégia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no décimo quendo ela já rompeu. André, por que você não comprou na sexta-feira? Porque não dava, né? Eu não vi, né? Ela rompeu no final do dia, eu já nem estava na frente da tela do computador mais. Mas a diferença é tão pequena que ainda dá para pegar, o nosso desejo seria pegar aqui no rompimento do topo, que está aqui por volta de 33,02. A gente pode pagar 0,5% a mais, mas ainda com risco adequado aí de 6,5%, então stop 31,02, parcial 35,34, e a saída final de gerenciamento de risco 3 para 1, R$39,65. Senhores, o nosso gerenciamento de risco impede que a gente lote as nossas operações num único setor, tá? E, portanto, como a gente já está em Trisul, aliás, muito bem, né? Trisul, a gente comprou a 1411, o fechamento dela, mesmo com queda na sexta-feira, daqui a pouco eu vou falar dela, porque um monte de gente lá da mentoria pediu, tá? Mesmo com queda na sexta-feira, a gente está ganhando uma porcentagem muito interessante nela, não pensamos em sair agora da operação, tá? Mas, durante a semana, eu vou ficar de olho em mais dois ativos do setor. O primeiro é a JHSF, por motivos óbvios, né? A gente tem aqui o gráfico mensal, esse topo histórico lá atrás, de 12 anos atrás, né? Do mês 7, de 2007, foi um fechamento, uma máxima no gráfico mensal de 8,78. Eu entendo que o rompimento desse ponto pode oferecer para a gente uma belíssima oportunidade de operação com o JHSF. Poxa, André, será? Eu adoro esse tipo de operação, né? Ultimamente, a gente tem feito algumas operações que têm esses pontos esquecidos há muito tempo, tá? E eu gostaria de relembrá-los aqui dessas operações. A gente, às vezes, quando está começando, né? Com alguma dificuldade, a gente vai se lembrando das operações que a gente entrou, né? Nem lembra direito qual é a estratégia, né? Eu, como anoto tudo, né? Por que que eu entrei, como eu entrei, sabe? Quais são os pontos de entrada, né? Isso tudo tem que estar, né? Vocês sabem muito bem. É muito bem definido, justamente, para que a gente se lembre, né? No passado, eu estou até com a planilha aqui aberta, né? Então, por exemplo, das semanas anteriores, né? Olha só. Então, data do qual, o que que deu entrada, né? O que que não deu, o que que eu cancelei durante a semana, né? Então, tudo isso, ó. Assim, por exemplo, durante a semana que passou, né? Ó, deu entrada em o GPA, Valide, PSA, NEO e CSNA, né? Então, a gente tem tudo isso, né? E sabe tudo de core salteado, tá? Então, uma das... E a gente só tem isso porque anota. Por que que eu estou falando isso para vocês, né? Porque ao final de seis meses, você tem que saber, pelo menos, por que que você ganhou, por que que você perdeu, qual que tipo de estratégia você mais ganha, qual que é pior, o que que você está errando, aonde você está errando, né? E BR Maus foi um desses casos, né? Se a gente colocar num gráfico bem longo, né? A gente vai ver que o topo de 2012 foi exatamente esse ponto aqui de 17,21, aonde a gente fez uma compra com ela, né? A gente não sabe ainda por quanto vai sair, porque a gente está posicionado com stop aqui em 18,09, né? Mas a gente sabe muito bem, tá? Aonde comprou, qual foi a estratégia e tudo mais. Então, infelizmente, a gente está na posição tomara que ela não pare de subir, tá? Outro também que não faz muito tempo, a gente se aproveitou para entrar na operação, operação que ainda está em aberto, né? Porque a gente teve a felicidade de além de pensar aí em entrar na operação, né? A gente também teve a feliz ideia, né? De se manter na operação depois que ela chegou no alvo e esticar esse alvo, tá? É exatamente Lame 4. Tá vendo essa linha aqui, ó? Olha só que interessante essa linha. Essa linha segurava o papel, segurou o papel durante 2016, 2017, 2018, 2019, uma primeira vez em janeiro, 2019, uma segunda vez no mês de outubro e aí a hora que ela rompeu a gente conseguiu fazer a entrada na operação, né? Então a gente percebe que esse aqui é um ponto de resistência que foi rompido. Eu não sei se vai ser ou não, tá? Porque eu não tenho poder de prever o futuro. Mas é um bonito ponto aí para a JHSF, esse rompimento de 2,78, 2,80, tá? A gente está de olho e ela deu... Antes a gente tinha o stop muito aqui embaixo, né? No stop de 10%. Mas de repente a mínima desse movimento de queda dela de sexta-feira pode servir muito bem como stop para a gente, tá? Então durante a semana eu vou estar de olho e vou estar de olho também em TC SA3. Eu não tenho muito a simpatia por esses papéis muito baratos e tudo mais, mas particularmente eu gosto muito do setor, particularmente eu gosto muito dessa condição gráfica. então isso me agrada acima de 2 reais, tá? É um tipo de papel que tem um gerenciamento de risco um pouco diferente do que a gente está acostumado. Às vezes você acaba tendo que diminuir o tamanho da mão, né? Que você utiliza para as suas operações, ou seja, entrar com um volume financeiro menor correndo mais risco, tá? Então ela está muito longe do ponto que é esses 2 reais ou rompimento dessa região. Mas se ela começar a subir a partir de segunda vai ficar com o stop ajeitado, tá? Então a gente vai controlar a coisa para não entrar demais, né? No setor, mas principalmente se se ela fugir na segunda-feira, amanhecer com gap, fosse embora, a gente não conseguir pegar, a gente vai estudar esses pontos desses dois ativos para tentar entrar também nesses dois ativos aí, tá bom? Bom, é... deixa eu falar aqui para vocês de alguns ativos que lá no grupo de Telegram foram bastante pedidos, tá? Eu vou começar aqui falando de Vivara, tá? Vamos lá. Inclusive foi indicação que a gente deu aí nas semanas anteriores e eu acabei não entrando no papel e estou realmente muito triste por isso porque a gente já está posicionado em Magazine Luiza, a gente já está posicionado em Pão de Açúcar, a gente já está posicionado na Alpargatas, a gente está posicionado em lojas render, a gente está posicionado em lojas americanas, né? Então é coisa demais o varejo, mas eu queria estar posicionado também via varejo, tá? Então, olha, foram 654 votos, né? Dos 2.500 que nós tivemos foi o pedido para ver via varejo. Esse não é um papel, pessoal, que eu entendo que a gente tem nele um ponto de entrada, tá? Ou seja, não está início de movimento. Veja bem, o início de movimento foi aqui aonde eu sugeri a entrada, 12.02, lembra? Fez topo, consolidou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir desse ponto dá para pensar em compra no rompimento do topo, tá? É a mesma situação que tem em Banco Panamericano hoje. Agora, quando vai-se embora, o que acontece, né? O ponto de compra que era essa linha preta vai lá para cima. O ponto de stop continua o mesmo. Ou seja, você entra com risco muito grande e um alvo muito limitado porque o movimento não está no seu início. Então, é um ativo para quem já está posicionado, né? Então, para quem já está posicionado, como o ativo já bateu na linha verde, já fez saída parcial e na sexta-feira eu sugeri colocar um stop em 12,39 e continuar pensando pelo menos naquele alvo lá em cima em 14,75. Então, você já está com saída parcial feita, stop em 14,39 e saída final em 14,75 reais. Tá bom? O segundo ativo mais pedido foi o JHSF. Como a gente já falou dele, eu vou passar para o terceiro que é exatamente Trisul com 232 votos, tá? Tris, três, vamos lá, tá? É um ativo que a gente pegou lá atrás eu te digo por quanto eu entrei como eu falei, né? Não dá para a gente ter a mínima noção de o que são nossos trades de como são as nossas estratégias de nada se a gente não souber o básico das nossas operações, tá certo? Então, o preço de entrada aqui olhando para a minha planilha aqui, ó, tá? Tris, três, né? No dia 3 de dezembro a 14 e 11 foi o preço de entrada. A gente já subiu algumas vezes o alvo esse alvo final aqui está em 18 e 21 agora, tá bom? O stop em 15 e 37. Então, como é que a gente está no ativo, tá? Comprado lá embaixo, tá? Felizmente, né? O stop aqui em cima já fizemos saída parcial torcendo para que essa correção que ela fez na sexta-feira seja só uma correção. Aqui tem uma coisa para ficar atento para segunda-feira. Soltou prévia operacional de Trisul, eu já li, tem uma parte muito boa e uma parte muito ruim, né? Vai subir ou vai cair, André? Não faço a mínima ideia. O que eu sei é o que eu vou fazer se cair e o que eu vou fazer se subir, tá? Então, se subir, tomara que bata lá em 18 e 21 que eu saio fora dela e se cair, espero conseguir estopar ali em 15 e 37, tá? O que eu quis avisar é só que a gente vai ter volatilidade com ela provavelmente nesse início de semana, tá? Empatado com Trisul, a gente tem Cielo. Impressionante, né? Por coincidência, também 232 votos, tá? Então, vamos lá. Cielo é o típico caso que dois tipos de pessoas acabam pedindo para mim, tá? O que comprou e não estopou, isso é preocupante, tá? Porque você está comprado num ativo que tem tendência de baixo e que já caiu bastante. Então, até para o analista é difícil da gente pensar numa boa resposta, né? Mas eu padronizei esse tipo de coisa. Eu sempre acho que se é curto prazo, tem que ter um limite, tá? E tipo assim, porque... E aí, se a partir de agora o mercado cair 60%, como aconteceu em 2008, como aconteceu de 2012 a 2016, você vai topar perder 60% sem fazer nada, né? Então, tem que ter um limite, tá? Fosse eu, colocava esse limite abaixo desse ponto, 708. Então, para quem está comprado, putz, André, não estopei, eu achei que ia subir e eu fiquei com medo de estopar, ok. Esse é o tipo de problema que você vai ter que resolver. Eu vou te falar, não dá para viver num curto prazo sendo indisciplinado, né? Saber estopar, admitir que errou uma operação mais cedo possível, tá? É uma qualidade que se você não tiver se transforma no pior defeito que pode ter um trader, tá? Então, não deixe isso acontecer novamente. Mas já que aconteceu, coloca um limite, eu pensaria em 708. E tem também o segundo tipo de trader, né? De analista que gosta do papel. É quem acha que o papel já caiu demais, tá? E quer entrar na operação. Particularmente, eu até entendo, é fácil enxergar que essa região aí de perto de R$7,00, tá? É uma região que pode oferecer um suporte para o papel e como ele caiu muito, ele voltaria muito também, tá bom? Eu não gosto de fazer esse tipo de operação, mas quando às vezes no gráfico dá certo, né? Quando aumenta o índice de acerto dessa operação, é quando você tem num ponto de suporte, tá? Aqui perto, por exemplo, desse 708, um candle muito bonito que indique uma mudança, pelo menos temporária, na direção, tá? Eu acho que a gente tem como explicar isso aqui em Braé, tá? Por exemplo, tá? Deixa eu tirar essa linha e pensar neste ponto de suporte aqui, tá? Olha só, olha o que ficou, né? Olha o martelo que ficou a partir do rompimento desse ponto. Nesse mesmo região, aonde também ficou um candle com uma mínima inferior grande, ou seja, espera pelo menos um candle bonito, um candle que faça uma máxima e mínima maior que o anterior, né? algum tipo de sinal, senão você vai pegar a faca caindo, o que é extremamente difícil, tá bom? Então, se você é do primeiro tipo, não deixe nunca mais isso acontecer e bota o limite nessa operação. Se você é do segundo tipo, ou seja, gosta de comprar esse tipo de ponto de suporte, espera um sinal vindo de Cielo pra pensar em comprar essa operação do jeito que tá, tá bom? Deixa eu falar de mais um ativo, também o setor de exportação de proteína animal se mexeu muito semana passada e a gente fez até uma pesquisa que teve aí quase 2.300 votos lá no Telegram sobre quais ativos o pessoal mais queria ver, tá? Ganhou disparado o BIF3, até porque a maioria entrou, foi uma indicação minha, tá? A gente entrou num tipo de operação muito parecido com o que a gente de Cunhares, uma estratégia de correção nas velhas móveis há duas semanas atrás, na sexta-feira ela caiu um pouquinho, tá? Bom, aqui duas modificações que eu gostaria de conversar com você, vocês é o seguinte, já deu saída parcial e nós já tivemos uma primeira modificação do stop, tá? E eu vou fazer uma segunda agora com vocês, ou seja, pra amanhã lá na minha carteira pra quem é lá da mentoria, tá? Vocês já vão receber lá essa modificação do stop vindo aqui pra R$13,97. Eu não tinha visto, tá? Eu já vou até dar control print, pessoal, porque, pra não esquecer depois, eu não tinha visto, né? Mas na quinta-feira já foi possível fazer mudança desse stop, já ficou um pivô interessante aí no gráfico de 60 minutos, então eu acho que a gente já pode pensar nessa modificação desse stop aí, tá? Ativo muito bonito, dá pra entrar agora? Não, entrada já foi, não tá início de movimento, não tem por que pensar em entrada agora, mas dá pra gente mudar o stop e dessa forma aí garantir uma bonita saída da operação, tá? Agora, como isso foi tão dividido, tá? Tão dividido, eu acho que a gente fala do resto dos outros ativos também, tá? Então vamos lá, JBSS, essa aqui, assim, não é o estilão do gráfico, não é o ponto no gráfico, né? Em que eu gosto de comprar, eu acabei ficando de fora, mas é muito bonito, tá? O comprimento, como aconteceu desse ponto, tá? Então, acima de 29,20, eu entendo aí que se você tiver a possibilidade, se amanhecer com gap de baixo e voltar a subir e cruzar esse ponto, ainda dá pra tentar uma operação com o stop provavelmente abaixo de 27,71. Mas eu não consegui fazer essa indicação, o como aconteceu foi muito fora do ponto, mas de qualquer forma, é, bonita, bonito papel torso aí pra que vocês tenham um bom desempenho, só ficaria um pouco atento, né? Esse fechamento de gap aqui novamente, tá? Por volta de 30,50, pode ser um ponto de resistência importante, tá? Mafrig, também, é, é o terceiro mais pedido, tá batendo no ponto de resistência, veja só, vem de novo fundo, subiu que nem foguente, bateu nesse ponto de resistência, parou. Não é comigo ainda, não se parece com as minhas estratégias. Então, eu diria que, talvez, uns dois pregões aqui, pra isso aqui ganhar força, deixando um fundo aqui embaixo, aí sim, se isso aqui ganhar força e romper esse topo, me inclua nesse negócio aí que eu vou tentar pegar também, tá? Fazer essa indicação. Mas, por enquanto, não dá. Então, eu precisaria de dois, três pregões aí pra pensar nessa operação. André, já tô posicionado. Pois é, esse é o melhor problema que você pode ter. Subiu tão rápido que eu não vejo aí aonde colocar esse stop, entendeu? Aonde colocar esse stop? Tá difícil, né? Então, ele precisa ser, talvez, de gerenciamento de risco. Abaixo de 11,30, por exemplo, 11,29, tá? E pra finalizar, BRFS3, tá? Essa aqui é um gráfico mais difícil, né? Tá lá, teve uma bonita subida lá atrás, né? Top, chique, rompeu o topo, voltou, quem entrou, estopou, depois nunca foi mais um gráfico legal, tá? Eu ficaria, assim, eu não gosto de sofrência, tá certo? Gráfico difícil pra mim, tá certo? Eu esqueço, largo mão e deixa pra lá, tá? Pô, tem tanta coisa bonita nesse mercado, né? Mas, pô, André, eu gosto demais desse ativo. O ponto é rompimento de 37, 34, tá? Eu acho que aí pode sair, uma operação razoável nesse rompimento. Difícil, mas, talvez, razoável. Então, daria até pra tentar aí nessa região, tá bom? Bom, só mais um aviso aqui pra vocês, pessoal. Eu falei algumas vezes da mentoria e tem muita gente me perguntando como é que pode fazer pra se inscrever, né? Essas inscrições é pra próxima que vai acontecer em março, tá? E pra agilizar o processo, você pode, naquele mesmo link que eu falei na descrição do vídeo, tá? E se você quiser fazer parte da próxima mentoria, você pode vir aqui nesse link, tá? Que vai estar... Bom, as inscrições estão encerradas, mas eu quero ser avisado, você vai colocar nome, e-mail e telefone e assim que a gente tiver todas as datas, né? Você vai ser avisado que vai ter uma nova versão. Essa nova versão já vem, inclusive, com algumas novidades, né? Inclusive, a possibilidade de a gente já ter o nosso app funcionando. Então, as indicações vão vir aí, além de vir em tempo real, não vai depender mais de grupo de Telegram, e-mail e tal, vai vir num formato, inclusive, que vai ficar fácil de você no seu home broker digitar os dados, entrar nas operações, enfim, se assim desejar, tá bom? Bom, a gente só falou de compra, né? Fica parecendo até que existe uma probabilidade maior do mercado subir essa semana, mas, enfim, essa semana nem começou. Eu só acho que se cair, é muito melhor a gente ficar de fora do que tentar a venda, né? Todos os meus amigos analistas e traders que se meteram a fazer venda aí, direcionais, nesse momento, acabaram tomando stop de bobeira, né? Então, a gente fica de fora se cair por enquanto, se subir, são essas oportunidades, oportunidades aí, os gráficos estão muito bonitos, aliás, ficou um monte de coisa de fora que eu poderia ter falado, quer ver? MY, PK3, LOG3, né? Deixa eu ver aqui, BRPR3, Sula11, tá? Ah não, Sula11 a gente falou, perdoe. Enate3, todos os gráficos bonitos, mas que, enfim, não dá pra você comprar o Ibovespa inteiro, a não ser que você tenha um problema, né? Que, infelizmente, a maioria não tem de ter dinheiro infinito, tá? Porque aí, só assim que você consegue fazer isso, se não, tem que ser com os pés no seu, a gente já tá com a carteira bem cheia, não faz sentido a gente ousar mais do que isso, tá certo? Agradeço muito a presença de vocês aí, agradeço por todos os likes, durante a semana eu estarei todo dia, às 9 da manhã, no Bom Dia Mercado, às 10 horas da manhã, a partir das 10, lá na Mentorinha, na Sala da Rico, espero encontrá-los aí, espero que vocês tenham uma excelente semana e espero encontrá-los também domingo que vem pra mais um Estúdio Domingo. Um abraço, pessoal, e até lá. Tchau!